MÚSICA Feita de maquinata Fandomia e mesa fata Utilidade que alimenta a desgraça Enquanto o povo se mata Vigilado próximo ao olho Seus alegros e alunos 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 Eu não consigo ponder o modo que está em mim O mundo criou faz o forçar em mim A sociedade pega o bem mas alimenta o mal Quando sente isso muito bem eu alargui isso geral Lixo me cedam como bicho Me cedam como lixo E o lixo são vocês Vivo que passa o que eu sinto Já do som do meu ódio eu sinto por vocês Vida de maquinata Quando a vida é desabata Utilidade que alimenta a desgraça Enquanto o povo se mata Vida de maquinata Quando a vida é desabata